Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago um vídeo com o favorito do supermercado Pingo Doce, parte 4. Eu acho que é 4. De qualquer das formas, já sabes, se pelo menos existem 3 ou 4 vídeos, 4 vídeos, 4 vídeos, podes verificá-los porque de facto não vou mencionar repetidos. Provavelmente se és novo por aqui, deves estar a questionar-te porque é que eu não vou mencionar pudins, skirs e afins, não vou mencionar este vídeo porque já foram mencionados anteriormente. No entanto, eu provavelmente vou fazer um update do mais antigo, porque já levam alguns aninhos, então acho que faz sentido fazer um update tanto a nível de packaging, porque eles agora mudaram um bocadinho, e também a nível de preço. Já agora, se és novo por aqui, se é muito bem-vindo, espero que gostes do meu conteúdo, que gostes deste vídeo, que seja útil e vamos então a alguns favoritos do supermercado Pingo Doce. Os produtos que eu vou mencionar aqui são todos opções saudáveis e nem o dito cujo que eu vou dizer neste vídeo porque há sempre, há sempre um dito cujo nestes vídeos favoritos é menos interessante a nível nutricional. Até esse é uma opção mais interessante, mas vamos ao que interessa. Vou começar por uma novidade do Pingo Doce, que são as marinheiras, e eu adoro estas marinheiras, são muito boas. Eu ando sempre em busca de marinheiras de marca branca, porque fica sempre mais em conta. Agora, entretanto, o Pingo Doce lançou estas aqui. Eu prefiro estas do que as de sementes de chia, não sei porquê, as com sementes de chia têm sempre um sabor super estranho. A imensa gente prefere com sementes de chia, eu sou completamente o oposto. Eu normalmente vou para as mais básicas possíveis. E estas são mesmo muito boas. E gosto também da embalagem, é diferente, não é aquele típico comprido, é assim uma sacola e vem muita quantidade e são muito, muito boas já agora. Em termos de ingredientes, temos farinha de trigo, azeite virgem extra, levedura fresca, sal, estratos de mal de cevada e emulsionantes, mais nada. Mais uma vez, bolachinhas muito boas e com uma boa lista de ingredientes. Um Wesley de chocolate e amêndoas. Eu vou mencionar este específico, mas eles têm uma vasta, mas uma vasta gama de Wesleys, granolas e tudo mais. E com boa lista de ingredientes, boa tabela nutricional, então eu vou mencionar este bolso nutricional de qualquer, eles têm uma granola de chocolate que é simplesmente maravilhosa, eles têm outros Wesleys. Por isso, é uma questão de vocês investigarem e provarem o que é mais interessante para vocês, mas de facto no pinho doce agora há muitas opções para todos os gostos. Esta aqui, por exemplo, tem basicamente 6,2 gramas de açúcar por 100 gramas. Se não me engano, acho que tem açúcares adicionados na sua lista de ingredientes, mas é uma quantidade muito pequenininha. Por exemplo, se vamos ver aqui, 83% são flocos de aveia integrais, depois óleo de girassol, amêndoas, pedaços de chocolate, que nem esses têm açúcar, é com edulcorantes, mel, que lá está, é o açúcar, não tem o mesmo açúcar, mas tem mel, que é um açúcar, melasso, que também é um açúcar, cacau em pó, chocolate em pó, o chocolate em pó é que tem mesmo açúcar, a palavra açúcar, mas pronto, vocês sabem que existem muitas palavras para a substituição do açúcar, por isso estejam atentos a essa parte, mas neste caso, apesar de ter, é baixíssima quantidade, como podem ver, lá está, porque 100 gramas é só 6 gramas de açúcares, e é uma boa lista de ingredientes, recomenda experimentar esta ou outra ao teu gosto. Farinha de linhaça, para quem não sabe, lá tem farinha de linhaça assim, luída, dourada, dá muito jeito, e é bastante encontro, é pá, é um ouro e qualquer coisa, eu adoro deslizar isto em receitas, para aumentar o teor de fibra e também isto dá assim uma espécie de goma, tipo se forem papas, por exemplo. Também tem sementes de chia, também tem, obviamente as sementes de linhaça, mas a farinha sem dúvida que é o que eu tenho mais interesse, principalmente porque, lá está, a farinha é melhor mesmo para a digestão e mesmo para receitas eu utilizo mais farinha do que normalmente sementes, claro que depende. Falando em sementes, vou mostrar aqui um clipe de um produto bem favorito, mas que não trouxe porque eu tenho já da marca do Mercadona, no entanto, o mix de sementes é também incrível, como podem ver é só as sementes, na minha opinião é um produto que eu gosto muito de usar, principalmente quando faço pão em casa, seja de frigideira, seja de microondas, seja mesmo aquele que leva a lavadar e mais não sei o que, porque lá está, é já o mix, é só meter e está, ou então produzá como topping nas vossas papas, por isso menciono aqui, caso não saibas, está naquela zona onde tem produtos sem glúten, tem as farinhas de linhaça, as sementes de linhaça, as sementes de chia e tudo mais. Ora bem, provei estes iogurtes no vídeo e está aqui a ser mencionado porque de facto eu adorei estes iogurtes, acho muito bons mesmo em termos de sabor e mesmo em termos de tabela nutricional e ingredientes são bons. Atenção que não são iogurtes ricos em proteína, mas nem toda a gente está procurando um produto assim riquíssimo em proteína e muitas vezes só querem saborear um iogurtezinho típico e este aqui é zero açúcar justificado e zero gordura e com este sabor a coco, aroma, aroma a coco é simplesmente fenomenal. Ainda não conhece, são estas opções magras, tem muitos sabores mesmo, o que é bastante fixe por parte do grupinho doce ter estas opções todas variadas, por essa razão tinha que mencionar aqui, caso ainda não conheçam estes produtos, recomendo mesmo muito. Continuando na gama de iogurtes magros, vou mencionar então também a opção líquida e eu para este vídeo, eu ia trazer o de uma lagueta, mas este estava em promoção, então eu sou agarrada, eu ia trazer o de uma lagueta para experimentar, mas ó pá, este estava em promoção, então trouxe este. Estes iogurtes também são 0% de açúcares nutricionados e zero gordura, têm muito bom sabor, tabela nutricional também muito boa, cada iogurtezinho destes tem cerca de 5,6 gramas de proteína, o que é muito bom, têm aqui uma opção em líquido também para levarem convosco, pode ser mais prático do que estar a levar alguma coisa que implique comer com colher, por isso é que eu mencionei também esta opção, caso gostes mais de iogurtes líquidos ou então simplesmente tenhas preferência por líquido por ser mais prático. Mais uma vez, têm sabores super variados. Acho que tinha de lima e tudo, é mesmo fixe por acaso, tenho que experimentá-los. Olhem, uma descoberta mais recente são estes coisinhas, estão a ver? Estes purezinhos de fruta, só que com iogurte, o que eu acho super fixe por acaso. Eu já gosto habitualmente dos que são só de fruta. Os que têm iogurte, ainda mais me faz lembrar a infância, se já os purezes de fruta, 100% de fruta fazem, estes aqui é another level. Eu não sei o que é que eu comia quando era mais nova, que era igual a isto, mas isto é extremamente viciante, nem se quer passar aqui em casa, que isto é tipo, se tiver fresquinho e apetecer-me alguma coisa assim fresquinha e docinha, vai uma coisa destas, são mesmo bons. Os bananas também devem ser fenomenal, por acaso ainda não me experimentou de banana, mas se gostas de uma coisinha prática para levar contigo assim, riquinho em fruta, com um bocadinho de iogurte, assim com sabor mesmo a bebé, vou ter que recomendar, porque é mesmo bom. Sabias que agora no Pingo Doce também têm bebida de aveia barista, para fazer a tua espuminha maravilhosa no teu cappuccino? Pois é, agora também tem no Pingo Doce, se não me engano também tem no Continente, agora todas estão a fazer. Além disso, mandaram uma novidade do Continente, que eu ainda não vi, mas já estou para aqui a falar do Continente quando estou no vídeo do Pingo Doce, mas pronto, que é uma bebida que é tipo, a imitar a Alpro, o Noto Milk. Tenho que experimentar, mas moving on, vamos mover em frente, andar para a frente e falar do que interessa, que é mais um favorito do supermercado Pingo Doce, que então é esta bebida de aveia barista, para fazer a espuminha. Não tenho sucos relacionados, no entanto, a única coisa que eu não gosto tanto nesta bebida de aveia é o facto de, em vez de óleo de girassol, ter óleo de colza. É uma quantidade muito pequenina, é, mas podiam optar antes por óleo de girassol, não sei, já habitualmente usam óleo de girassol, óleo de colza, eu sei que é uma alternativa mais barata, mas podiam optar por algo mais interessante. Uh, produzido em Portugal, adoro. No entanto, é uma bebida de aveia rica também em cálcio, vitamina B12, B22, é 22 ou 20, ou 2, B2, B2, é que tinha um passado, B2 estava a ver. Se ainda não conheces, experimenta e também deixa nos comentários o teu feedback desses produtinhos que eu estou a mencionar aqui, caso já tenhas provado. E agora, porque estamos num vídeo da Ana Cristina, obviamente que tem que haver um último favorito, que é sempre o típico produto que eu sou completamente beneficiada. Não estou a falar em Biscoe, pronto, vamos pôr Biscoe de parte, tá? Vou falar de chocolate. E eu venho mencionar este aqui, também o outro, sem amêndoas, também é uma boa opção. E lá está, é sem açúcar gestionados. Eu aqui neste vídeo, definitivamente, só escolhi produtos saudáveis. Calhou, normalmente, eu tenho assim um produtinho ou outro, que gosto muito, que não é assim tão interessante a nível nutricional. No entanto, o pingo doce não é um supermercado que eu consuma imenso. Ou seja, eu não provei assim tantos produtos. De qualquer forma, eu estou sempre a divagar, eu sei. Temos aqui as de chocolate de leite com amêndoas, 0% açúcar gestionados. É um chocolate muito bom para variar. Estes chocolates não falham e eu gosto mesmo muito. E se estás à procura de uma opção sem açúcares adicionados, tens então este chocolate ou então o de leite, que também é igualmente bom. Este é que tem amêndoas. Eu normalmente gosto com frutos secos por meio, porque, opa, dá aquela crocância. Mas há pessoas que não gostam, por isso tem outra opção. Há sempre opções para todos os gostos, basicamente. E pronto, este foi o vídeo com mais alguns favoritos do supermercado Pinho Doce. Se tens produtos que são favoritos que eu não não ensinei nestes vídeos, diz-me nos comentários, se eu tiver mesmo, mesmo que experimentar, para adicionar também futuramente um vídeo favorito do supermercado Pinho Doce. Se queres ver de outro supermercado, diz-me também. Eu já tenho muitos do Mercadona. Muitos. Em seguida acho que o que tem mais é Lidl e depois Continente. Entretanto, também tive que fazer do Pinho Doce. Por isso é que estamos aqui. Diz-me o teu feedback deste vídeo nos comentários. E outros supermercados que já queres ver por aqui no meu canal. Estás à vontade para conversar comigo. Eu gosto mesmo muito de ler os teus comentários e ler o teu feedback de ter amentar o meu conteúdo e o que é que procuras por aqui. Por isso, comenta aí em baixo. Se ainda não subscreve este canal e estás a gostar do meu conteúdo, subscreve e clica no sininho para receber as notificações quando eu lanço novos vídeos. Há sempre vídeo de segunda. Eu ia dizer de segunda a sexta. Segundas e quintas. Quando não há, eu aviso no Instagram porque por algum contratempo eu que eu não consigo lançar. Se por acaso também não me segues no Instagram, segue-me por lá. Segue-me por lá que eu estou mais lá diariamente. Não vou conversar com você, mas pronto. Já estou a divulgar mais uma vez. Pronto. Vemos então no próximo vídeo. E aí Tchau, tchau.